O melhor treino para naturais, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é um treino completo de membros superiores, é exatamente, vou trabalhar tudo hoje peitoral, costas, ombro, bíceps, tríceps, hoje um treino completo que nós chamamos de upper body ou seja, membros superiores completo e eu vou te ensinar muito cada técnica de cada exercício você vai entender o contexto também de como você pode dividir o seu treino na semana e ter grandes resultados, então bora pro treino! E agora que você já sabe que eu faço parte da Soldiers Nutrition, eu vou tomar aqui o pré-treino o Flames, dá um close aqui Renan, ó Flames, esse pré-treino aqui é sensacional, eu quero mostrar a composição dele aqui pra você, uma dose eu vou ter 2 gramas de betalanina, 2 gramas de arginina, 500 miligramas de tirosina, 2 mil miligramas de taurina e 200 miligramas de cafeína, ou seja, nada exagerado no ponto certo pra que eu consiga aí ter uma boa performance no treino. 2 dosadores, esse aqui é sabor frutas vermelhas, eu nem tomei ainda, acabei de abrir isso aqui, e eu sempre falo pra vocês, eu gosto de usar pré-treino, mas quando é um treino mais feito pela manhã, agora são 11 e 15, então é um horário bom ainda, agora depois das 14 horas eu não uso pré-treino, porque o pré-treino ele vai atrapalhar o meu sono, a qualidade do meu sono, mas justamente pensando nisso também, a Soldiers tem um pré-treino, se não me engano é o Sixte, se não me engano, depois eu vou conferir, que não tem cafeína. E você pode fazer a sua compra da Soldiers aqui no link aqui abaixo, você usa o cupom CANTARELE e vai ter mais 5% de desconto, a Soldiers é a marca que tem a creatina número 1 no mercado do Brasil, a creatina mais vendida, uma creatina 100% pura com um valor absurdo, então clica no link aqui na descrição que você vai conhecer mais a Soldiers aí e não esquece de usar o cupom CANTARELE. E lembrando também que aqui abaixo você vai ter o desconto exclusivo para o Shape de Respeito, que é o meu programa de acompanhamento. E olha só, eu estou vendo aqui alguns resultados dos meus alunos do Shape de Respeito que está aparecendo aqui para você na tela, essas pessoas são pessoas normais, assim como você talvez, que quando começaram estavam em busca de um acompanhamento, então se você também quer ter um acompanhamento completo para transformar o teu corpo e ter resultados como esses, sem passar fome, sem ter que treinar todo dia, seguindo o planejamento de treino e dieta de forma flexível, eu quero te convidar para você conhecer o Shape de Respeito, que é o meu programa completo, onde você vai ter toda uma plataforma, todo um acompanhamento para transformar o teu corpo já nos primeiros 90 dias, porém são 12 meses de acompanhamento, eu já vou falar uma coisa aqui para você, só para quem está assistindo esse vídeo aqui do YouTube, eu preparei um desconto exclusivo onde você vai investir apenas R$ 39,70 por mês para ter esse acompanhamento completo e transformar o teu corpo, então o link está aqui na descrição do vídeo, você vai para a página, você clica aqui, lá você vai ver todos os detalhes, são 12 meses de acompanhamento de treino e dieta, você vai ter mais de 400 aulas na plataforma e tudo o que você precisa para ter resultados, então clica aqui e bora conhecer o Shape de Respeito. Então vamos lá, Fernando, cheguei na academia aqui que eu faço um aquecimento específico do que a gente vai trabalhar, então hoje eu vou trabalhar todos os meus membros superiores, vou trabalhar peitoral, costas, ombro, bíceps, tríceps e uma das articulações que eu mais tenho que aquecer é o meu ombro, então eu começo fazendo essa rotação aqui, eu pego uma corda, um elástico, eu faço aqui 15, 20 repetições para ir aquecendo a minha articulação, então esse aqui é um trabalho de preparação. Cara, você pode fazer aqui duas séries de 15 a 20 repetições, não por tempo, né? Outro que eu faço, ó, peguei a corda, eu dou uma alongada aqui, eu posso encurtar um pouquinho, aqui é um alongamento mesmo, eu poderia fazer num espaldar, mas nem tem espaldar aqui, só para aquecer também meu ombro, seguro 10, 12 segundos, eu troco e assim vou indo, para aquecer bem aqui, ó, a minha articulação do ombro. Agora, não é nem um local adequado, mas o que eu fiz? Boto a mão, eu vou alongar aqui no peitoral, olha para o outro lado e aí eu seguro, isso aqui não é um trabalho de flexibilidade, é só um alongamento rápido que eu faço aqui 30 segundos em cada braço, eu não estou exigindo um alto grau de amplitude articular, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que se fizer qualquer alongamento vai atrapalhar a musculação, não vai, pré-treino, é um alongamento rápido, simples, um aquecimento, exatamente. Para você hoje que está pensando o que está falando, estou com o Rian aqui, nosso videomaker hoje, e ele tem a nobre missão de fazer perguntas interessantes para eu responder vocês aí, inclusive, já deixa nos comentários que tipo de dúvida você tem para eu te responder aqui, que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, vamos lá. Basicamente hoje eu vou fazer um exercício para cada grupo muscular, eu vou fazer algumas séries de aquecimento e são três séries para cada exercício, eu vou fazer o supino com o halteres para a peitoral agora, então eu começo com carga de aquecimento, depois eu vou aumentando a carga. Para começar primeiro aqui, Rian, pega bem do lado, então olha só, isso aqui não é supino, eu estou com o meu cotovelo todo aberto, isso aqui eu vou ferrar o meu ombro, o que você faz? Abre o peito e olha como o cotovelo entra à frente da linha do ombro, isso aqui sim é supino, dessa maneira assim. Então não deixa totalmente aberto e com uma dica já excelente para nós começarmos o vídeo e sempre eu vou subir pressionando o meu peitoral, pressiona o peito, aperta o peito. Quantas repetições eu faço para aquecer? Você pode fazer aí 12 repetições, 15, mas muito importante, nas séries de aquecimento eu não vou até próximo da falha, eu não fadigo meu músico, eu só estou aquecendo. É como se eu deixasse toda a minha energia para as séries principais, isso é muito importante, senão você vai desperdiçar força. Ó, postei esse vídeo aqui ontem mostrando a minha divisão de treino e aí eu falo que é natural e treinando quatro vezes na semana e aí você vai ver os comentários, ó, se essa concha é natural ou eu sou um liquidificador valita? Enfim, natural. E aí, você acredita que eu sou natural ou não? Ó, olha bem, na minha visão, tá? Você sabe que a única coisa que é diferenciada aqui é a perna por uma questão genética, mas coloque nos comentários se você acha que eu sou natural ou não, só para eu saber se é essa galera que está vendo muito ou o que está acontecendo. De uma forma geral, o supino com halteres ele é mais eficiente para hipertrofia, ele é menos lesivo, eu não estou dizendo que o supino com barra vai te lesionar, mas o supino com halteres eu tenho uma mobilidade, uma liberdade articular maior do que com barra, então com halteres é melhor para hipertrofia, depende do look de cada caso. Eu prefiro fazer com halteres, até para você progredir carga, é mais seguro, por exemplo, se eu estiver treinando sozinho ou falhar, eu vou soltar o peso simplesmente, então eu gosto de fazer mais com halteres e nós temos pesquisas também que mostram que com halteres você vai ter um estímulo maior para hipertrofia, então tem que ter esse cuidado aí, eu prefiro fazer com halteres. Agora a gente vai fazer ainda uma série preparatória, 40 quilos, é uma carga boa sim, mas eu não vou próximo da falha. Eu quero que você aprenda como projetar o peso sem fazer esforço, sem correr risco de lesão e da forma ideal, eu não levo o peso com o meu braço, eu levo o peso com a minha perna, presta bem atenção que isso aqui vai salvar o seu treino. Ó, peso apoiado na coxa, eu deito projetando a perna, pesa o chão, eu vou fazer a série. Subiu, ó na perna, levantei. O próprio peso do halter na verdade ajuda eu descer, entendeu? E agora meu amigo, eu não solto o peso igual um idiota, eu largo o peso com classe, esse negócio aqui atrapalha pra caramba isso aqui ó, porque com o peso pesado o ideal seria eu já o soltar, mas tudo bem, mas você entendeu? Então agora sim, tô bem aquecido, agora vou pro meu peso principal que é 50 quilos. Tamo lá rapaziada, primeira série, 50 quilos e aí você vai observar bem a forma que eu vou levar o peso, eu vou fazer aqui de 6 a 8 repetições e presta atenção no detalhe de como que eu estabilizo a minha base pra conseguir fazer. Eu fiz 8 repetições, mantive 1 repetição, 2 em reserva e agora eu vou descansar pelo menos aí de 2 a 3 minutos pra fazer mais 2 séries e a gente totaliza 3 séries de 6 a 8 repetições. Agora vamos parar um exercício de dorsal, então fiz o primeiro exercício de 3 séries 3 séries ali no supino, agora vou fazer remada curvada com barra, pegada pronada e é claro que eu vou te ensinar o passo a passo. Como que eu mantenho a postura? Eu vou inclinar o tronco, eu vou fechar as costas e olhar pra baixo e o meu peso corporal não pode ficar pra trás. O meu peso corporal do tronco aqui na verdade ele vai pra frente e eu mantenho nessa linha aqui meu ponto de equilíbrio, eu trago a barra na linha do umbigo, não é pra cima, é na linha do umbigo e pra que eu consiga manter a postura sem sobrecarregar a minha lombar, o meu abdômen fica contraído. Então aqui que eu vou fazer, vou fazer a mesma coisa, só uma série de aquecimento. Eu preciso fazer essa série? Não, é uma série com a minha carga inicial e eu já vou pra principal. Ali sim eu aqueci, eu fiz três séries de aquecimento, aqui eu só vou fazer uma. Então vamos lá, peguei a barra, postura, bora. Beleza, então fiz a primeira série, já tá pesado. E agora eu vou colocar mais dez pra cada lado e vou fazer a carga principal aí das três séries. Mesma coisa, mantendo de seis a oito repetições. Gatarelli, é sempre bom fazer uma, a cada exercício fazer uma de aquecimento ou só no primeiro? Não, o aquecimento é só na primeira série. Como eu não fiz remada curvada nessa academia aqui ainda, às vezes muda, cara, às vezes a barra pode ser uma barra mais pesada, isso aqui é uma barra olímpica. Então eu fiz a primeira só pra sentir o peso. Eu vi que eu ia conseguir botar mais dez quilos, então agora eu vou aumentar. No primeiro exercício sim, você faz três, quatro séries de aquecimento, prepara bem. Depois você pode fazer aí uma série no máximo e já vai pra principal. É desnecessário, é uma perda de tempo. Olha quem apareceu aqui. E aí, como é que tá o treino? Terminei. Tudo certo. A gente tá num projeto, galera, de 60 dias, inclusive me siga no Instagram que tô postando lá. 60 dias sem açúcar, 60 dias lendo a bíblia todo dia, 60 dias fazendo amor todo dia. Ou não? Não rola? Não rola. Mas vai acontecer em nome de existir. 60 dias sem álcool e 60 dias trabalhando pra enriquecer mais. 60 dias sem álcool e 60 dias trabalhando pra enriquecer mais. Fernando, eu sempre vejo você fazendo o movimento correto, mas às vezes parece que você tá jogando um pouquinho a coluna pra trás. O que acontece? De fato, eu não fiz aquele movimento perfeito, onde eu fico lá totalmente estabilizado, fazendo só o movimento com a escápula. por quê? Porque é uma carga pesada. Então, como eu tenho estrutura muscular, eu tenho base, eu posso projetar um pouquinho assim pra favorecer um pouco e eu conseguir manter uma carga maior. O meu estímulo pra hipertrofia vai ser muito maior do que se eu pegasse menos peso e fizesse assim, ó. Então, eu posso, sim, nas últimas repetições, fazer um movimento a favor. Então, isso aqui é uma questão de consciência corporal. É como se fosse a técnica da roubada. Eu projeto, sim, minimamente o meu tronco, mas não é aquela coisa ridícula, parecendo que eu tô tendo um AVC também. Então, realmente, tem que ter esse equilíbrio. Então, é válido você fazer alguns exercícios livres dessa forma assim. Terceiro exercício, rapaziada, tivemos um problema técnico no nosso microfone. O som aqui é muito alto. Não dá pra ficar sem microfone, senão vocês não vão ouvir nada. Desenvolvimento. E aí, eu quero que você veja a forma que eu vou fazer errado. Olha só. Primeira coisa, o banco totalmente reto. Isso aqui é inadequado. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer o banco no ângulo médio de pelo menos 80 graus. Então, esse seria o ângulo ideal pra você fazer desenvolvimento. Se você fizer com o banco totalmente reto, a pressão no seu úmero aqui vai ser muito maior. Você corre o risco de lesão. Segundo ponto, o meu cotovelo não vai ficar alinhado com o ombro. O meu cotovelo vem um pouquinho pra frente. Eu fecho as escapas, abro o peito e o meu cotovelo vem à frente. Certo? Eu não faço com o cotovelo aberto. Então, esse que é o principal ponto. Daqui, eu venho pra cá. Eu vou pegar 40kg e aí você vai ver como que eu projeto o peso aqui. Se eu fazer isso aqui, eu vou gastar uma energia desnecessária. Eu posso lesionar o ombro. Então, eu boto o peso na perna e eu subo um por um. Mesma coisa, empurrando com o meu joelho. Certo? Então, são esses detalhes que eu faço questão em mostrar pra você que fazem diferença. E é legal você ficar atento. Eu só ficar aqui mostrando meu treino, eu acredito que não vai agregar muita coisa pra você. Então, é esses detalhes que eu quero que você preste atenção. Inclusive, lembra, hein? Tem alguma dúvida? Coloca nos comentários aqui pra eu responder você. É, agora então, mesma coisa. Carga principal, eu descanso aí pelo menos dois minutos pra conseguir recuperar. Ô Fernando, por que você tá fazendo de seis a oito repetições hoje? Então, o que acontece? A ciência nos mostra que manter uma margem de repetições de cinco a doze é o ideal pra hipertrofia. Então, eu gosto de manter nessa fase atual da minha periodização uma carga maior e sempre usar uma carga onde eu não passe de oito repetições. Por exemplo, até eu tô um pouco cansado, aqui eu fiz oito repetições chegando muito próximo da falha. Talvez eu faria mais uma repetição ainda. Então, eu mantenho essa margem de repetições. Então, você que busca hipertrofia, que é definição, ganha massa muscular, treine sempre nessa margem de cinco a doze repetições. E o que que manda? A carga. Se você usa uma carga onde você passa de doze, aumenta o peso. Então, mantenha de cinco a doze repetições e use uma carga onde você não passa de doze repetições. Por exemplo, a beleza, tem que fazer doze. Dez, onze, doze. Não é assim. Você vai fazer dez, onze, doze. Quando você consegue passar de doze e você percebe que faz mais uma ou duas, aí você aumenta a carga. Então, é sempre dessa maneira que você vai manter a intensidade do treino e é assim que você também consegue progredir cargas. Quando ficou um pouquinho leve, passou de doze repetições, já é um sinal que você pode aumentar o peso. Próximo exercício, elevação lateral. Vamos lá. O que que eu quero que você entenda? Elevação lateral eu não faço com o meu braço totalmente alongado. O meu braço fica levemente flexionado e o meu cotovelo, ele fica alinhado com o ombro e o punho nessa linha. Então, eu não faço isso aqui, ó. Ó, é isso aqui. Então, o meu punho, ele fica numa linha diagonal do meu cotovelo e o meu ombro, sim, fica alinhado com o cotovelo, mas o punho numa diagonal. E como que eu faço da forma correta? Eu vou abrir o treino, vou fechar as costas e vou fazer só elevação do ombro. Elevação lateral não é elevação de escapula. Então, vamos lá. Elevação do ombro. Não tem muito segredo, olha minhas costas, ó. Eu fecho as costas, automaticamente a minha postura fica ajustada. Então, é só tomar cuidado com isso aí. Na elevação lateral, que é um exercício monoarticular, eu posso descansar menos. Então, aqui é super válido eu descansar um minuto, um minuto e meio. Mas, nos três primeiros que eu fiz, que foi supino, remada e desenvolvimento, eu descansei mais porque é um exercício multiarticular. Exige mais do meu corpo. Então, é isso que é legal você entender também. Vamos lá, pergunta do Renan, manda aí Renan. Sempre que começa a fazer o exercício, começa a fazer um estralo no ombro. O que que faz? Cara, a gente tem que ver o seguinte. Estralo no ombro, estralo, croc croc, é desgaste da articulação. Então, se você sente que dá o barulhinho lá, o croc croc, mas não dói, tá tudo bem. É um desgaste natural. Dá pra você fazer uma reposição com colágeno, que pode ajudar a tua articulação. Agora, se o ombro está doendo, não é normal. É comum, mas não é normal. Então, por exemplo, pega aquele detalhe que eu te falei, de você aquecer o ombro, de você não fazer com o cotovelo aberto, supino, que vai pressionar aqui a cabeça do úmero. Não fazer o desenvolvimento nesse plano aqui, totalmente 90 graus. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. Como que você protege o ombro? Postas fechadas, escápulas neutras sempre, e você sempre deixa aqui o ombro fechadinho. Se eu ergo o braço, eu sempre vou sentir o ombro. Então, esse que é o detalhe do ombro. Agora, Fernando, meu ombro está doendo. Eu não consigo te dar um diagnóstico, não consigo te falar algo de forma precisa. Tem que entender o contexto. Se você tem algum desgaste mais sério, se você está com alguma artrose. Então, depende muito do contexto aí. Então, agora a gente vai encerrando o treino. Vamos fazer bíceps e tríceps. Eu vou trabalhar aqui a rosca no banco inclinado, 45 graus. Não está em 45 graus, eu vou inclinar um pouquinho mais. E aí você vai perguntar assim, Fernando, você vai fazer um exercício para bíceps e um para tríceps? Não é pouco. A gente tem que ver o meu volume semanal. Eu já treinei bíceps na segunda-feira. E eu fiz dois exercícios. Três séries cada um. Então, agora eu vou fazer mais três séries. Totalizando nove séries. Focadas em bíceps. Então, já é um volume adequado para bíceps. Mesma coisa tríceps. Eu já fiz dois exercícios na terça-feira. Então, é o volume semanal total que você considerar. Certo? Esse que é o detalhe. Então, não fica preocupado assim. Ah, mas vou fazer só um. Não vai dar pump. Foda-se o pump. O pump não sinaliza hipertrofia. Então, aqui a gente vai fazer a rosca com banco inclinado. Tchau. 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 Tchau.